Pra Exu, você pode estar aqui, como eu falei pra vocês, eita, tá dando reflexo, deixa eu ficar aqui, ficar melhor. Né, se for pra Exu, a vela, primeira ponto. Olha aí, Liliane, eu quero, maravilha, mais uma que quer vencer e vai vencer hoje. O povo que tá falando que quer vencer, vai vencer, porque o nosso povo hoje, hoje é guerra. Hoje é pra vencer, quem quer, está falando. Eu fiz uma live dizendo que a primeira coisa, a gente tem que falar. Você quer? Isso que tá o negócio, tem que falar aquilo que a gente quer, então a gente tá aqui hoje. Então, já falei, sobre a vela, se for pra Exu, uma vela vermelha e preta, se for pra Pombogiro, uma vela vermelha, tá? Agora, elemento de Exu, gente, não pode faltar, aqui ó, Dendei, gente. Olha aqui, pra Exu é Dendei, agora, se for pra Pombogiro, tá? Vocês usam, pega, peraí, deixa eu pegar que eu tô fazendo tudo aqui ao vivo pra vocês. Olha aqui, pra Pombogiro, mel de abelha. Mel de abelha, viu? Exu, Exu bebe uma bebida forte, tá? Vocês podem colocar uma bebida pra Exu. Pode ser um, uma cachê, mas você pode dar um uísquezinho, compre ali. Nem se for aquela garrafinha pequena, compre uma coisa boa. Compre um uísque pra Exu. Você quer vencer? Cuide bem, porque eles cuidam bem, né? Nesse caso aqui, eu utilizo aqui nossa tequila. Uma bebida forte aí pra Exu resolver a causa, né? Então, já falei da vela. O nosso Dendei maravilhoso, tá? Nosso uísque. Agora, pra Pombogira, né? Nós temos a nossa vela, como eu falei, nossa vela vermelha, toda vermelha. Nós temos o nosso mel maravilhoso, que eu já mostrei aqui pra vocês. E uma bebida maravilhosa. Se puder, dá uma champanhe. Tudo bem. Se não puder, vai tudo dentro das condições de vocês. Tem uma cervejinha. Mas se puder comprar e agradar, estamos numa guerra. Ó, pode dar uma amarula, por exemplo, pra ela. Pode comprar e oferecer. Porque é aquele tipo de coisa, gente. Os elementos que nós temos, são esses elementos que vão vir pra nossa vida. Né? São os elementos que a gente utiliza e a gente pode fazer e utilizar na nossa vida. Aí se fala, ah, mas qual Pombogira, qual Exu que eu posso fazer isso? Da sua devoção. Aquele que você tem mais afinidade. Né? Aqueles que tá mais próximo de vocês. Né? Então, vocês vêm e falam assim, ah, mas eu tenho que ir pra Encruzilhada, pros lugares? Não, não necessariamente. Há casos e casos. Eu tô passando aqui as informações, os elementos. Porque quem vai definir isso é a sua espiritualidade. Tá? Porque tudo, gente. A nossa espiritualidade vai nos orientar os procedimentos que nós iremos utilizar. Eu tô mostrando os elementos. Tá entendendo? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada causa é uma causa. Então, quando a gente tá ali, né? Batalhando, conversando com ele, eles vão dizer onde é que pode ser posto. Tá? Nesse caso... Ah, mas eu não quero ir pra... Tudo bem. Eu não quero ir pra rua. Faça em você. E na hora que for a minha espiritualidade, tô aqui, ó. Assim como eu tô colocando aqui na minha... Na minha entrada. A rua é o lugar onde vocês estão. Eu coloco aqui e vocês vão abrir os caminhos. Você apanhar, tá? Farinha de mandioca. Tá entendendo? Farinha de mandioca. Você apanha aqui, ó. Dendê. Faça um padê pra Exu. Tá? Sabe a farinha de mandioca? Pegue a farinha de mandioca. Coloca ali. Pegue o dendê. Coloque ali. Mexa. Tá? E você já fez ali o seu padê. Tá? Coloca ali. Você tem sua vela naquele momento que você tá fazendo ali seus pedidos. Porque tem aquele ponto. Você tem que firmar o ponto que aquela energia, daquela espiritualidade, que você tem afinidade, que vai vir ali pra resolver tua causa. Né? Aí tem o ponto que diz... Estava curiando na encruzá quando a banda me chamou. Estava curiando na encruzá quando a banda me chamou. Exu no terreiro é reina. Em cruz ele é doutor. Exu no terreiro é reina. Em cruz ele é doutor. Exu corta a demanda. Exu é curador. Exu corta a demanda. Exu é protetor. Gente, eu estou passando aqui pra vocês. Esse procedimento vocês fazem na parte de fora da casa de vocês. Tá bom? Faça no quintal de vocês. Porque ali, onde você chamou a energia, a energia tá ali. Aquela energia que você tem a sua devoção. O seu padê, você já fez ali. Sendo que... Você pega o... Ah, eu não tenho alguidar. Vamos usar aquilo que a gente tem. Apanha uma panela. Faça ali naquela panela. Tá? Apanha um prato. Coloque teu nome embaixo. E depois você coloca aquele... Padê ali em cima. Porque a sua energia, seu nome tá ali. Quer vencer? É assim. Coloque ali do lado a bebida de Exu. Tudo na parte de fora, gente. Coloque ali a bebida. Acenda a sua vela de ponto ali. E vai cantando. Estava curiando na... Chama a espiritualidade que você tem devoção, minha querida. É pra vencer. Tá? Tudo é questão de fé. Tá? Estava curiando na encruza Quando a banda me chamou Exu no terá e na encruza Ele é doutor Tá ali. Beleza. Vamos pra pão bojira. Vamos pras mulheres. Mesmo procedimento. Pega a sua farinha de mandioca. Bota o mel. Mistura. Ali na panela. Pega o seu nomezinho ali. Bote. E depois você bota seu padê. Ali por cima do seu nome. Tá ali na energia, na vibração. Não se esqueça de botar ali. A bebida. Se não der, bota uma cervejinha ali pra mulher. Ah, eu tô com pouco dinheiro. Compre uma cerveja ali. Bota ali pra moça. E vai chamando. Estava curiando na encruza Quando a banda me chamou. Exu no terá e na encruza ele é doutor. Exu no terá e na encruza ele é doutor. Exu corta a demanda. Exu é curador. Exu é... Corta a demanda. Exu é protetor. Exu cantou, chamou a energia daquela espiritualidade de sua devoção. Os dois trabalham junto. Tá? Fez ali. Você já começa ali mentalizando. Meu povo. Minha espiritualidade. Meus queridos Exus. Meus queridos Pombogira. Esse padejo. Se você souber o nome do Exu de sua devoção, você fala. Se não, Exu... Esse padejo é pra resolver essa causa. É essa luta que eu quero vencer hoje. Me ajude. Falou ali com o Exu. Vamos pra Pombogira. Fulana de tal. Ou Pombogira que eu não sei qual o nome. Mas se você tiver, melhor ainda. Esse padejo que eu estou oferecendo aqui pra senhora. Pra senhora resolver tal causa. Que eu estou precisando de vencer. Estou precisando de uma vitória. Vamos guerrear. Me ajuda, meu povo. Falou ali.